Todo mundo fica surpreso com os preços que a GP Brinquedos tem. Sempre teve preços super baixos, agora eles estão fazendo um saudão de Natal. Acabou o Natal, então os brinquedos ainda estão com o preço mais baixo ainda, né, Cláudio? Os brinquedos estão com os preços mais baixos ainda, quer dizer, a gente já vinha mantendo o preço, mas agora está mais baixo ainda. E olha, e pra quem vai pra praia, encontra aqui uma grande variedade de baldinhos, encontra uma grande variedade de brinquedos, pra criançada que quer se divertir. Agora vamos lá, vamos lá, porque tem preço bom pra você que está assistindo Shop Tour. Passou o Natal, passou aquela correria, a criançada vai viajar, muitas vezes o pessoal quer distrair as crianças, não sabe nem como. Dá um pulinho. Aqui na GP Brinquedos, porque a variedade que eles têm, os preços, inclusive muitos brinquedos importados, né, Cláudio? Muitos brinquedos importados, em conjunto com a Estrela, a Mattel e a Maritel, a gente tem ótimos preços. Vamos começar falando aqui desses carrinhos, a partir de R$ 1,99, que é a linha? A linha Hot Wheels, tá? Carrinhos... Da Matchbox, é isso? É, importada Matchbox. E a criançada que adora esses carrinhos, a criançada aproveita e se diverte bastante. Agora vamos lá, vamos lá, porque tem muito mais brinquedos. A parte de peluças aqui, eu falo, quando a gente entra na GP Brinquedos, a gente vai ficando assim, entusiasmado. Os olhos assim vão piscando, porque a gente tem vontade de levar tudo. Agora vamos lá, porque tem mais um brinquedo, que eu acho que é uma graça. É a bonequinha, que a gente chama Tutuca Vai à Praia. Porque ela vem com baldinho, com as pazinhas, né? Ela vem com baldinho, com as pazinhas, pra quem vai passear já, tá de férias, ó. A Tutuca tá quanto? R$ 26,99. R$ 26,99. Agora a gente tá te dando uma ideia, viu? Porque aqui você encontra muita opção, desde a criança pequena até a criança mais velha. E tem um jogo muito legal, que é o Encanto da Serpente, aqui do seu lado esquerdo, olha que graça. É, o Encanto da Serpente. Por R$ 9,99. R$ 9,99. Você que tá de férias aí, é ótimo pra brincar. E tem que aproveitar, gente, porque aqui abre de segunda a sábado das 9h às 22h, domingo do meio-dia até às 20h. Tem no Shopping Plaza Sul, qual é o telefone? Plaza Sul é 5581-2420. Shopping Tamboré é 72959109. Em Moema 241-0964. E aqui é Avenida Autobom, Gart, 1300, telefone 621-5486. Ah, e tem no Tatuapé, 61939536. GP Brinquedos, grande venda de soldão de Natal de brinquedos, né? Grande venda, vem pra cá. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. É GP, vem pra cá.